E aí, pessoal, eu sou o Venator, e seja bem-vindo ao Covil do Lobo. No episódio de hoje, eu vou tratar de um tema, no mínimo, curioso, e é claro, cheio de clichês, alguns desses clichês, com razão, e muitos não. Acontece o seguinte, a falta de paciência. Sabe, é interessante como a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, em muitos casos, vamos dizer assim, ela não percebe que ela está mudando. É como se você estivesse acompanhando o seu irmão, o seu filho crescer. Mas aí, um amigo, quando fica muito tempo sem ver, olha a pessoa e fala, nossa, você cresceu, você mudou bastante. Então, por vezes, você não sente muito bem essa evolução em alguns pontos. Eu digo evolução no sentido positivo, tá? Vamos falar de outra palavra, mudança, essa mudança. Porque você está ali, e à medida que você vai avançando em certos parâmetros, você vai transformando muitos pontos do seu eu, e um deles, de fato, que no meu entender é bem notável, é a paciência. Eu pensei que jamais diria algo desse tipo, mas eu percebo que é cada dia mais intenso, mais notório esse rompante da falta de paciência. Bom, eu via meu pai, e isso também sempre me era um problema, porque em muitas situações ele estava ali e tudo mais, mas em diversos momentos a pessoa, ela simplesmente está com a cabeça, sabe? Não, não quero, estou sem paciência, não quero ficar perto, enfim. E isso não é uma crítica, é só um detalhe para ilustrar aqui o nosso vídeo, de que, de fato, as pessoas, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão perdendo esse tato, essa paciência. E aí, a galera, em razão disso, muito se fala, ah, porque você é assim, porque você imitou o seu pai. Você é assim, porque você é igual a ele. Mas veja, eu sempre fui uma pessoa muito atenciosa e muito tranquila, desde sempre, apesar do meu pai ser assim. Mas também não era direto, em diversos momentos, mas não era muito assim. E claro, também não estou isentando o fato de existirem sim, com certeza, situações em que a pessoa copia, porque o filho, via de regra, a rigor, copia tudo que o pai faz e o seu comportamento, etc. Tudo aquilo é absorvido por ele e fica ali no seu subconsciente. Inclusive, problemas muito graves ficam alojados ali, carecendo, inclusive, de tratamento de profissionais da área, dependendo da circunstância. Mas, assim, isso aqui não é um vídeo criticando a atitude do meu pai, em alguns momentos, de não ter paciência. E sim, um ponto de referência e, claro, um exemplo, para poder ilustrar aqui esse nosso vídeo, mostrando que muitas situações têm dois lados. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar o meu comportamento, como vocês sabem, eu gosto muito de Freud, enfim, outros, né? E, enfim, o pai da psicanálise e tudo mais. Eu gosto muito de entender algumas coisas minhas, assim. E eu tentei encontrar, de fato, o que causaria, eventualmente, essa minha falta de paciência. Calma que eu já vou falar sobre ela. E, de fato, não é algo de cunho anterior, do passado e não sei o quê. É porque, simplesmente, eu estou ficando cansado. Você já sentiu isso? Já percebeu isso na sua vida? Eu, simplesmente, olho para a coisa e... Não, cara, tá. Não, não quero. Então, deixa, sabe? Com o passar do tempo, as coisas, de fato, vão se tornando assim. Por isso que eu não gosto muito de levar para esse clichê de que, ai, meu Deus... Como é que é que o pessoal fala? Riqueza não traz felicidade. Tá, mas traz uma paz de espírito do cacete. E quando você não tem certos problemas para se preocupar, a sua cabeça fica tranquila para você evoluir, para você crescer. É claro que a gente está tratando da pirâmide de Maslow, né? Que eu já falei algumas vezes aqui no Covil. Que a gente tem que correr atrás, o ser humano, ele correr atrás dos fundamentais. Primeiro, se sobrar tempo, a gente vai indo para os outros itens da pirâmide. Que são os secundários, os terciários, os quaternários, etc. Mas, como nós passamos muito tempo correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, de dívidas, de contas, de problemas, nós acabamos deixando de lado muita coisa. E o corpo vai agindo meio que no piloto automático. Vai se transformando ali no piloto automático. Por isso que essa história de rico, de não sei o que, meu Deus, é pura falácia. Só o simples fato de você ter tempo o suficiente para você fazer o que você quiser, é maravilhoso. Ah, tem rico que trabalha mais que uma pessoa salariada. É porque ele é um burro, ele é um doente. Porque você adquire condição financeira, e claro, uma estabilidade monstra, para trabalhar menos. Só que aí a gente entra naquele mérito do trabalho que eu falei para vocês, nos episódios passados do Covil. Aquele que eu falo lá sobre a pessoa não conseguir fazer nada na vida que não trabalhar. Por isso que em razão desse critério, muitas pessoas ficaram doentes na pandemia, porque não conseguiam fazer nada. Você vê como a vida da pessoa acaba sendo vazia. Então, muitas vezes esse cara é rico e ele só tem dinheiro. Não tem mais nada, porque ele é vazio. Também não estou defendendo e nem romantizando o pobre, não. Está louco. Não deveria ser pobre, não existe. Acho que não, né? Acho que, ai, vou romantizar a pobreza. Está louco. Acho que não. Mas, com o tempo, você começa a pensar de uma maneira diferente, se você tiver tempo, né? Ou se você construir o seu tempo como eu. Eu sou lotado de serviço, mas eu construo o meu tempo para poder resolver essas trívias de mim comigo mesmo. Então, eu percebo que, de fato, é uma trinca de sensações, de fatos que me levam a esse resultado. Mas, atualmente, eu nem gosto de dar até bom dia para os outros, cara. Eu acho, nossa, um gasto desnecessário de energia, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, meu saco. Ou então, essas rotineiras, como é que eu vou falar, padronizações de comportamento, de clichês que a gente tem que fazer. Clichê não, cara. Enfim, você vai lá e tem que seguir aquele padrãozinho de cumprimentar, fazer sala, fazer acontecer. Sabe, até na rua, assim, eu até evito olhar para os lados, assim, e... Ai, meu Deus, como você é metido. Não, não é metido, é somente... Porque é interessante como as pessoas criaram um espantalho para bater de que a solidão, ela é horrorosa. Engraçado como o brasileiro, ele precisa de outra pessoa, senão ele se sente vazio, ele não se basta em si mesmo. Ou seja, ele é tão vazio, tão raso, tão fraco, tão, desculpa, medíocre, que ele precisa de outra pessoa para validar a sua vida, senão não existe. Claro que algumas pessoas validam de outra forma, álcool e não sei o que, ou ficam se dando pequenas doses homeopáticas de anestesia que te fazem mal pra caramba. E que vão anulando a sua vida e ele pensa que isso é viver a vida, quando na verdade não é. Desculpa, desculpa. Estou sendo categórico que, ah, então você está cagando a regra do que deve ser viver? Não. Eu não sei o que é viver, mas eu sei o que não é viver. E você ir para festas rasas e beber cachaça e ficar tendo interações humanas rasas, certamente não é. Um exemplo, é claro, né, pessoal. Então a pessoa não se basta. Porra, não se basta. E aí, ela entra em parafusos quando é confrontada. Nossa, você não saiu. É o sono também. Vai dormir três horas só. Confrontada com consigo mesmo. Eu tenho um subconsciente muito falador. Que ele é muito consciente. Aliás, eu tenho uma consciência. Vamos ser mais sinceros. E a gente conversa, assim. Ela conversa muito comigo. Então eu não posso ter um minuto de paz que a minha consciência começa. Opa, vamos ali. Vamos revisitar aquilo. Aquilo outro. Aquele lugar. Aquele momento. Aquela situação. Então, eu percebi que de fato, de fato, em um certo momento da minha vida, eu fui levado sim pela influência causada por terceiros, no caso é o meu pai, pela influência de pai. E o ser humano, ele assimila isso, como eu já falei em diversos episódios do Covil, sobre Freud, sobre superego, sobre consciência, que você acaba assimilando a coisa e você tem aquele comportamento e pensa que é você quando, na verdade, é algo que você assimilou e que o seu cérebro gera esse traço positivo para você, que é um traço histórico, animalesco do ser humano para a autopreservação e a manutenção da sua vida. Então ele gera essas circunstâncias. A gente já conversou isso em outro episódio. Mas, cara, em um certo momento eu percebi que sim, um pouco, quando eu era bem mais novo, era influência, de fato, do meu pai e eu superei isso. Só que eu vejo que isso vem aparecendo de maneira cada vez mais acentuada. e eu me lembro que em 2001, 2001, 2002, eu escrevi uma letra de uma música chamada A Solidão é o Ápice da Razão. E, de fato, a medida que eu vou ficando sozinho, não é questão de, ai, você se basta, você é bom, gratipão, gratiluz, ai, meu Deus. Não, não é isso, não. Igual aqueles caras que abraçam a árvore, que comem mato, não. É, é. Nossa. É simplesmente eu me conhecer, sabe? E, de fato, eu percebo que o eu, hoje, é assim. Eu, cara, eu sou um cara que, muito low profile. Uma expressão bonita, olha lá, ele tá falando uma expressão bonitinha. Não, foda-se. Mas, low profile, é quietinho. Eu não tenho um Instagram pessoal. Acho patético. Eu não tenho, tem um rede socialzinha, face, blá, 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 não sei o que, mas é só pra poder coletar informação mesmo, pras coisas que eu faço. Postava, antigamente postava, mas aí eu fui reduzindo, 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 até chegar ao ponto de hoje, assim. E, cara, sinceramente, eu não tenho paciência pra quase nada. Pouquíssimas coisas. E hoje eu entendo até momentos de discussão que, muitas vezes, você está certo e você deixa passar. Só pra não ter que se desgastar respondendo e arrumando briga com pessoas que, muitas vezes, têm um nível intelectual de um guaxinim atropelado. Então, não vai valer a pena. É a mesma coisa de você tentar jogar xadrez com o pombo. Ele vai bagunçar as peças todas, fazer bagunça e vai cagar no tabuleiro. Não adianta. Cara, não. Ah, ok, beleza. Estava retornando hoje de um serviço que eu estava fazendo, de uns contratos que eu tenho. E surgiu uma pessoa, eu também não vou tirar ninguém de tempo, pessoal. Eu também não vou ser um cara mal educado. Eu não vou ser um cara arrogante. Mas, sabe, tem um limite. Então, um cara que, ele é o Zé Graça. Só que, assim, o problema do Zé Graça é que a maioria desses Zé Graças, eles não têm desconfiômetro. Logo, eles estão lá fazendo piadoca, fazendo graça, fazendo piada. E você querendo pingar ácido sulfúrico dentro do ouvido para não ter que ouvir um cara desse falar. E cansado. Dormiu pouco pra cacete. Só a capa da gaita. Tá destruído, moço. Só o pó da rabiola, moço. Nossa senhora. E o cara tá... E a coisa que me incomoda é a pessoa falar com contato físico. Ela fala pegando em você. Não, cara. Nossa. Cara, aí a gente aguenta. Mas chega um ponto que não dá. Não dá. Aí você vai e lança a braba. Então, eu tenho que ir embora e tal. Beleza. Não, não vai não. Não sei o que. Não, mano. Porque eu tô com um cliente aqui. Dá um migué do cliente. Essa é a parte boa também de você ser mecânico autônomo. Você sempre pode pegar o seu celular com o seu zap zap. O WhatsApp. E você meter o louco e o brother me chamando aqui. Pá, coisa e tal. Tem até um recurso. Um aplicativozinho que você instala. Que ele manda mensagem pra você falando pra você ir pra casa. Ou vem agora. Pra você poder provar pro cara. Olha aqui. Ó, pá. Muito legal. Você ativa essa função ali na calada. No escondido. E manda mensagem. Ô, mano. Olha o cara que manda mensagem. Eu tenho que ir embora. Não ser indelicado. Eu não vou tirar ninguém de tempo. Já tive momentos de minha vida que eu era meio Zé Graça. Já tive momentos de minha vida que eu era chato. Eu era incômodo. Todo mundo. Todo mundo desprendeceu o cara. Apesar do cara ser velho. E não mudar. Nossa, você é um saco. Cara, na hora que eu senti perto do cara. Eu tava fazendo uma tarefa assim. Absurda. Eu tava carregando um motor enorme. Na Razor Crash. Que é a minha CRZ. E com um braço só. E com o outro eu pilotando. Num sol. Num sol. Que, mano. Sério. Fritaria um bife. Em cima do banco da minha moto. Nossa. E eu preferi. Dando graças. Ao meu bom Deus. Que eu não tava ouvindo. Aquele sujeito. Na minha orelha. Então. Depois que você dá essa dispersada aqui. Pá, adrenalina. Sobe. E que você tá. E dispara ali. Você vê que. Olha. Eu fui controlado. Não tirei o cara de tempo. Consegui sair. Não gastei muita energia mental. Minha cabeça não foi a. Né. A zero. De desgaste. Então meio que ok. A cada dia você consegue. É. Melhorar. Não vem. Não adianta vir com esse discurso. De. De fezes. De que. Ah. Você. Já melhorou o tanto que deveria. Não. Cada dia a pessoa. Melhora mais. Vai evoluindo mais. Né. Interessa a idade. Interessa o que. Uns que demoram mais. Uns que demoram menos. Depende do nível de orgulho. Do nível de consciência existencial que ele tem. Enfim. De autoconhecimento. E estudo profundo de si mesmo. Mas. Percebi que eu. Consegui. Mesmo. Em cima daquela irritabilidade toda. Ter um controle ao passo de não me deixar. Porque o problema do irritado é que você se deixa levar. E você se contamina com aquilo. Né. Porque a intervenção externa. Ela só te atinge se você deixar. A menos que seja. Um tiro de revólver. Brincadeira pessoal. Tô zoando aqui pra quebrar o clima. Mas. Me incomodou menos. Então você percebe que com o tempo. O método. Te mantém. Porque o clichê. Você tem que deixar de ser impaciente. Não. A pessoa que é impaciente. Ela é. Que é. Que não aguenta mais nada. Que é irritada. Que ela é assim. Ela vai ser assim a vida toda. A grande sacada é ela. Conseguir controlar esse ímpeto. Ao passo de. Qualquer situação como essa. Não contaminar você e seu dia. Virei as costas. Comprei umas pecinhas. As coisinhas que eu queria. Deixei o motor em casa. Que eu tava fazendo. Voltei. Fui buscar negócio. Um monte de peça. Um brother meu. Me ligou. Um mano meu. Me deu um doce de leite da hora. Porra. Doce de leite. Num potão mano. Comi até um brioco fazer bico. Nossa. Bom demais. Você vê que. Se eu tivesse me contaminado. O dia tinha acabado ali cara. Acabado ali. Mas de fato eu vejo. Que é absolutamente interessante. O fato. De eu estar validando isso. Porque primeiro. Eu consigo me bastar. Entenda. Sozinho. Quieto. Eu. Segundo. Eu sou autônomo comigo mesmo. Então. Eu consigo estudar sobre mim. Me conhecer. Ou pelo menos. Tentar me conhecer. O máximo possível. E o terceiro. Eu estou controlando os ímpetos. Que é um negócio da hora. Você controlar. Manobrar isso. E eu tô dizendo isso aqui tudo pessoal. Não é o. O punchline. Desse. Desse vídeo. Mas. É interessante que você. Consiga levar sua vida pra esse lado. Dessa maneira. Ai. É o tirador de onda. Ou o rambo. Da parada. Não. Tô falando de tirador de onda não. Cacete. Eu queria ser mundano. Ser sincero pra vocês. Queria. Toda a minha alma ser mundano. Como todos os. Uma galera aí. Todos não. Uma galera. Que pra eles a vida é boa. Um trabalhinho. Um mequetrefe. Sem crescer. Sem evoluir. Sem estudar. Que a vida é bonita. Segunda-feira. Ai. Tô mal. Terça. Ai. O dia mais longo da semana. Quarta-feira. Tamo no meio da semana. Rapaziada. Quinta-feira. Quase chegando no final da semana. E sexta-feira. Ai. É sexta-feira. Lá. 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 Aí bebe cachaça no sábado. Aí fica lá de ressaca no domingo. Triste. Aquele clima de velório. Por quê? Porque vai começar tudo de novo na segunda. E tudo bem. Pra mim não. Eu não consigo ter esse padrão. Pensar assim. Isso me irrita profundamente. Porque é um desperdício de vida. Desperdício de potencial. Porque você tem potencial, velho. É porque você não quer. Morre de preguiça. Ok. As pessoas são complicadas. São complicadas. E a cultura também leva pra eles isso, né? Arrasta isso. Então. O que eu acho que você deveria fazer. É começar a se conhecer. De verdade. O eu. Atrás da máscara. Atrás da armadura biológica de carne. Que é você. Porque você é um cérebro. É uma porrada de terminações nervosas. Até embaixo. E o resto é uma armadura biológica. Vamos dizer assim que o fator consciência. E o existir do homem tá ali. Cérebro. Não sei o que. Córtex ali. Com as comunicações, né? E o resto é armadura. É uma armadura biológica. Atrás da armadura biológica. Como diria aquele jogo. Comandos. Atrás das linhas inimigas. Atrás das linhas visíveis. Vamos dizer assim. Que vai levar você. A trilhar esse caminho. Que é interessante. E de fato. É pra mim triste. À medida que eu avanço. Eu percebo que, cara. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu não tô nem 30% do que eu deveria estar ou ser. E aí a gente toma aquele choque de realidade. Fala assim. É, mano. Eu ainda sou um bosta. Eu sou o Venator. E esse foi o Covil do Lobo. Opovil do Lobo. Opovil do Lobo. Opovil do Peforo. E aí? Legenda Adriana Zanotto